Protocolei um pedido de informação sobre a obra que está acontecendo há mais de um ano na rua Julião Neva de Lima. Além dos transtornos da obra, os moradores da famosa Rua dos Tubos estão sofrendo também com a falta de informação. A Prefeitura não avisou quando ia começar as obras, não avisou quando vai terminar e um final de semana antes da Páscoa, os moradores passaram mais de três dias sem água. O nosso pedido de informação pede sete respostas. Primeiro, qual que é o objetivo em si da obra? Se os tubos estão aqui há mais de um ano, por que a Prefeitura nunca conversou com os moradores, nem os vereadores? Queremos saber também quais são as fases da obra. Tudo está acontecendo nessa rua sem nenhuma comunicação oficial com os moradores. Apenas os trabalhadores da própria obra batendo no portão e pedindo para comprar tubos do próprio dinheiro do morador. Existem vários empreendedores aqui nessa rua que estão sendo impedidos de trabalhar por causa da obra. Que não teve nem aviso para pelo menos os moradores se planejarem financeiramente. Existe algum plano de desconto dos impostos municipais ou pelo menos algum incentivo aos estabelecimentos comerciais afetados pela obra? Uma das nossas perguntas também é quais serão as compensações e os benefícios para os moradores. A maior parte dos moradores também teve suas calçadas quebradas. Quem vai pagar por isso? O poste de um morador foi quebrado pela retroescavadeira que também bateu no seu carro. Ele está até agora esperando um retorno da empreiteira para o conserto. Os moradores estão tendo que deixar os carros nas outras ruas. Quem vai se responsabilizar se acontecer algo? Se o morador sabe o que está acontecendo na rua dele, ele tem mais capacidade de se planejar com isso e também de entender o transtorno da obra. Por isso a gente quer saber quais são os horários que a obra vai acontecer, quais são as rotas afetadas e quais são as rotas alternativas para os moradores conseguirem chegar até suas casas ou pelo menos guardar seus veículos. E principalmente quais serão os serviços afetados, porque não tem mais como a gente deixar uma rua inteira sem água durante três dias. O ideal também é que a prefeitura informe quais são os contatos de emergência. Essa última noite de sexta-feira, a retroescavadeira quebrou, perdeu a sua esteira no meio da rua, dentro de um buraco. Então se alguma coisa mais grave acontece, como que os moradores vão conseguir entrar em contato com a gestão municipal? Nós queremos saber também quais são as medidas de fiscalização e acompanhamento das obras por parte dos vereadores. De que forma eles vão garantir que essa obra aconteça realmente dentro do prazo que a gente espera que a prefeitura nos responda? E se essa obra vai atender realmente aos padrões de qualidade contratados nas licitações? Por último, nós queremos saber quais serão os canais de comunicação usados pela gestão municipal para informar os moradores e os cidadãos sobre essa obra e sobre os transtornos que essa obra vem causando. Esse pedido de informação tem que ser respondido em 20 dias, prorrogáveis no máximo em até 10 dias. Ou seja, é um tempo total de 30 dias que a gente tem para receber a nossa resposta. Se você também concorda com esse pedido de informação, também quer saber sobre essas questões, assine o nosso abaixo-assinado.